Oi pessoal, eu sou o Maurício Pupo, sou farmacêutico, especialista em dermocosméticos, sou professor e hoje vou falar tudo pra vocês sobre o efeito rebote que a hidroquinona causa. Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho que eu já volto já. A hidroquinona causa sim o chamado efeito rebote, ou seja, depois que você termina um tratamento de melasma com a hidroquinona, as manchas voltam. Mas elas voltam muito pior do que elas estavam antes. Isto é o efeito rebote. Então será que compensa você clarear a pele com a hidroquinona? Olha, no meu ponto de vista, que sou profissional, que sou um farmacêutico, especialista em dermocosméticos, não compensa. Por quê? Porque você vai gastar um dinheiro com a hidroquinona, depois a sua mancha vai voltar e volta pior. Só que não é só isso. Além do efeito rebote, a hidroquinona ainda pode causar manchas azul marinho, enegrecidas. Ela pode causar manchas brancas, que nunca mais poderão ser tratadas. Agora, será que o efeito rebote da hidroquinona a gente consegue tratar? Sim. Aí sim. Então se você já usou a hidroquinona, ou está usando a hidroquinona, e aí você teve o efeito rebote, está com medo aí de ganhar um efeito rebote, e quer já já interromper com a sua hidroquinona e clarear a sua pele, né? Clarear de uma maneira mais sustentável e muito mais segura, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo um serum que seja muito clareador, associado a um protetor solar que também seja clareador. E aí quando nós fazemos a combinação de serum mais protetor, né? Aí você consegue clarear a pele, deixar a pele mais iluminada, rejuvenescida e sem o temível efeito rebote. Do que eu estou falando para vocês? Estou falando aqui, ó, que minha sugestão, o Clarivis TX, que você usa 5 gotas pela manhã, 5 gotas à noite, mas fica nesse vídeo até o fim que eu vou te ensinar o segredo para o bom resultado, hein? Então, Clarivis TX, 5 gotas de manhã, 5 gotas à noite. E o Biosoliox aplicado por cima é Biosoliox com fator de proteção 50 por cima. Então são os dois produtos de manhã, os dois produtos à noite, sempre após o banho, tá bom? Produtos eu já te dei, o protocolo eu já te ensinei. E agora, como é que você faz para o seu melasma desaparecer definitivamente e não ter o efeito rebote? Você tem que ter a persistência. E a persistência é o quê? É você tirar a foto. Você vai tirar a foto da sua pele hoje, quando você vai começar o seu tratamento com os bons produtos. Daqui um mês, você fotografa de novo. Vai guardando as fotos lá na galeria do seu smartphone. Daqui dois meses, fotografa de novo. Daqui três meses, fotografa de novo. Quatro meses e assim por diante. Às vezes em um mês, você já vê os primeiros resultados. Dois meses, a maioria das pessoas que fazem o meu tratamento já conseguem ver resultados excelentes. Três meses, quatro meses. Quando você estiver com a pele de princesa, aí você pode me chamar, me chama aqui, me chama na live, me chama no Instagram. E eu monto para você aí um protocolo de manutenção para você nunca mais se lembrar que teve melasma. Tá bom, pessoal? Gostou do vídeo? Olha, então dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho também. Você já sabe, né? Eu sou Maurício Pupso, sou farmacêutico especializado aqui na criação dessas maravilhas. Sempre que eu gravar um vídeo novo, se você clicou no sininho e se inscreveu, você recebe um comunicado, um plim-plim aí. E já pode saber tudo, especialmente sobre pele, melasma, cabelo, né? Tudo para ter a sua pele mais bonita. Tchau, tchau. Tchau.